Olá, professores, mediadores de leitura, tudo bom com vocês? Eu sou Pablo Moreno, sou autor desse livro, Será que a Barata Tem?, que faz parte de uma coleção Cantigas, que tem também lá, Porque a Dona Aranha Subiu pela Parede. Os dois livros são ilustrados pela Rosinha, uma grande ilustradora brasileira. Eu quero falar rapidamente, você pode encontrar mais conteúdo no YouTube sobre esse livro, para você ter uma ideia de ver como é legal trabalhar com seus alunos. Então, esse é um livro que trabalha como os livros nos transformam, como os livros mudam a vida da gente. Então, é a história de uma barata que vive próximo a um centro de reciclagem, e ela vai procurando esses livros que estão jogados no lixo, entra nesses livros, daí que ela vem com as histórias dela. Então, ela não é uma história, uma barata mentirosa, mas é uma história, uma barata, que os livros transformam ela. Por exemplo, ela andou de avião? Andou. O avião do pequeno príncipe. Ela tem uma cama de marfim? Sim, é verdade. Ela encontrou no livro, na história do Alibabá e os 40 ladrões. Ah, e ela tem um sapato de veludo? Tem. Da onde? A fera, quando se transformou de fera em príncipe, tinha um sapato de veludo, para poder combinar, porque ele é todo peludo, e aí ela traz o sapato de veludo. É um livro que tem sempre a referência a personagens, desde o começo da capa, a menina bonita do laço de fita, a bruxinha da Eva Furnari, né? O menino maluquinho. Então, é um livro que fala sobre livros. A narradora, quem que é? A narradora é a Cinderela, porque a Cinderela passa por transformação, e ela vai estar na história para dizer. Mas será que essa transformação que vai acontecer no livro é por mágica ou porque todo mundo se junta para fazer o sonho da barata, que é ter uma biblioteca? Será que essa biblioteca vai acontecer por mágica? Será que vai ser usada o vara de condão ou não? Ah, eu acho que não, porque tem uma ilustração aqui em que todo mundo se junta para ajudar a sua comunidade a ter uma biblioteca. Então, é um livro que fala sobre transformação, sobre livros, sobre histórias. E essa barata, olha só, ela vai sofrendo transformações ao longo do livro. Transformações que os livros vão fazendo nela até ela virar uma bibliotecária. Esse é meu livro. Será que a barata tem? Você vai adorar trabalhar com seus alunos, mexe muito com a imaginação e com o poder transformador dos livros. Tchau!